Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a nossa aula de Programação 2. Nós, nas últimas aulas, estávamos vendo, estamos vendo, né, a questão da programação orientada a objetos, vendo como que ela funciona, né, criando, vimos até, a parte de interfaces, né, de criação de classes e métodos abstratos, né, ou métodos de classe, aqueles métodos que a gente pode acessar mesmo sem criar um objeto daquela classe, né, então esses são chamados de objetos, de objetos de classe ou abstratos, né, ou métodos abstratos. Hoje, aí também depois, né, nós vimos como acessar o banco de dados através do Python, a gente fez um pequeno acesso ao banco de dados, a gente vai voltar a esse assunto bastante, né, vai ver bastante sobre isso ainda, mas hoje eu resolvi fazer uma aula sobre como criar uma interface gráfica e até para ajudar também, né, para a gente ver a herança funcionando, algumas coisas de orientação de objetos funcionando ali na criação da nossa interface gráfica. Para a criação da interface gráfica, eu vou utilizar o KIVI, K-I-V-Y, né, que é uma biblioteca moderna, né, criada recentemente, que ela é bem eclética e interessante dela, é que você pode criar aplicativos desktop e móvel, né, mobile ao mesmo tempo, né, você pode tanto executar no computador quanto executar no celular. É bem interessante, né, vocês verem, claro que vocês vão ter essa disciplina posteriormente, vai ser muito mais detalhado, obviamente, mas o endereço mesmo é só vocês verem como criar uma telinha ali, né, bem simples e rápida, na forma simples e rápida ali, para vocês verem como funciona e depois nós vamos integrar isso, né, de uma forma mais especial, mas hoje nós vamos ver a orientação de objetos funcionando na criação dessa telinha, ok? Eu não, no meu computador, eu não estou podendo utilizar, né, estou com um probleminha com meu gravador de vídeo aqui, que é o OBS, é, eu estou com um probleminha com quando eu uso a placa de vídeo dedicada, ele não está capturando corretamente as minhas cenas, né, e com isso eu perco um pouco de desempenho quando eu vou executar o Kiwi lá, né, ele é bem, ele fica pesado, né, para o computador. Para o celular, né, alguns celulares vão também, vão penar um pouquinho, mas depois eu vou mostrar o aplicativo para vocês criarem no celular, se vocês quiserem, ok? Então vamos, é, só que assim, vamos tentar, né, eu vou tentar mostrar para vocês aqui da melhor maneira possível e se der algum problema, a gente vê de outra forma, tá? Então vamos lá. Então eu vou mostrar, né, como eu disse, a nossa aula vai ser mostrando o que eu fiz, eu não vou refazer, tá? Então eu recomendo, vou explicar como que eu estou fazendo aqui e vocês vão refazendo aí. O ideal é que refaçam, né, façam junto, porque aí você pode mudar depois as configurações, mexer nos padrões, mudar o código, né, ver como tudo funcionando. O ideal é que você faça para aprender a fazer, né? Então vamos lá. Abrir, né, abre o seu... Vamos abrir aí o PaiCharme, né, PaiCharme para a gente poder acessar ele, as nossas cenas aqui, né, acessar o nosso PaiCharme, e aí nós fizemos o seguinte, nós criamos, eu criei aqui, né, um projeto chamado Tela, teste Tela App, de aplicativo, né, de teste Tela App. Pode ser qualquer nome, tá, o projeto pouco importa, não tem problema nenhum, beleza? Então, criamos aqui o nosso projeto e depois nós vamos mostrar os arquivos que criamos aqui, é bem rapidinho, não tem muito segredo, né, como eu disse. O segredo que nós temos é aquele mesmo problema que nós precisamos de bibliotecas extras no nosso computador, né, para poder acessar isso e fazer nossos elementos funcionarem. Se quiserem, vocês põem a opção, se você tiver um celular aí com um processamento melhorzinho, você pode utilizar uma IDE, que eu já falei sobre ela, que é o PaiDroid. O PaiDroid, né, ele vai funcionar muito bem e já vem com o Kivin instalado, né, por incrível que pareça aí, ele já vem com o Kivin instalado. Então, se você utilizar o PaiDroid, você não vai precisar de fazer esse processo que eu vou fazer agora, né, se você quiser usar no celular. Vou mostrar aqui, olha só, o PaiDroid é esse cara aqui, tá, esse... azulzinho aqui, PaiDroid, vou pegar bem próximo aí, para vocês verem melhor. PaiDroid 3, tá, PYDroid, né, PYDroid 3. Esse aplicativo, você pode instalar, ele já vem com o Kivin instalado, inclusive, né, e vai funcionar os nossos aplicativos muito bem, ok? Não vai ficar bonito, né, eu fiz o teste rapidinho, então não deu para mexer com visual, nada disso, eu vou só mostrar para vocês a funcionalidade. Aí, em visual, vocês vão mexendo, né, pesquisando um pouquinho, vocês vão encontrar aí, ok? Então, vamos lá, voltando aqui, como é que foi criado a nossa tela e o nosso aplicativo. Em primeiro lugar, nós precisamos entender como funciona o Kivin. Aqui no PaiCharm, né, a gente precisa instalar ele, né, para utilizar ele, nós vamos ter que precisar da biblioteca Kivin. Então, nós temos aquele mesmo processo de vir aqui no file, né, do nosso projeto, em settings, né, em configurações, e aqui nós temos o Project Interpreter, que nós já falamos sobre isso, Project Interpreter, né, então tem aqui, ó, vê se o aplicativo que está aí, o projeto, é o nome que você está usando, né, e vem aqui em Project Interpreter, aí vocês vão clicar nele, e vai ter as bibliotecas que a gente está utilizando aqui. No meu caso, o Kivin já vai estar aqui, ok? O Kivin já vai estar funcionando aqui, beleza? Se não aparecer, aí você vai vir no mais, e vai pesquisar aqui, Kivin, Kivin, e aí você vai clicar aqui na biblioteca Kivin e mandar instalar. O meu já está instalado, então eu não preciso instalar novamente. Só você selecionar e vir aqui em Install Package, né, Install Package, ele vai instalar o pacote, e aí a gente está com ele pronto para utilizar aqui. Depois de feito isso, a gente tem o Kivin disponível para nós trabalharmos, ok? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer o importe para o Kivin, tá? Então aqui, eu vou retirar esses comentários aqui, não precisa deles, né? Então importando o módulo Kivin, então eu vou precisar do importe Kivin aqui, ok? E aí, e esse importe também, from Kivin, app, import app. Por quê? Porque a nossa aplicação vai ser um herdeiro, vai ser filho de app, ou seja, ele vai ter várias coisas já prontas, né, para a gente poder só herdar e utilizar, certo? Então aí vem o conceito de herança que nós estávamos falando nas aulas anteriores. Então, nós vamos precisar dele. Esse pop-up aqui, esse aqui, nós vamos falar por que nós fizemos esse importe. Vou até retirar também esse comentário, não é necessário, tá? Então, esse importe, o pop-up é só para dar um erro, né? Tem um errozinho. A gente pode, existe um, se caso, uma exceção, nós vamos falar sobre as exceções, né? E aí nós vamos, já falamos sobre as exceções, nós vamos falar no contexto que a gente está vendo aqui. E aí nós vamos colocar esse pop-up para dar um erro, se caso a pessoa não digitar valores nas caixinhas, ele vai dar um errozinho, tá? Então vamos ver como funciona. Ó, eu vou requerer, aqui é o Kiv Requires, isso aqui é para a gente verificar a questão da versão do Kiv, tá? O nosso que nós estamos instalados é 1.11.1. Eu poderia até colocar aqui, Require 1.11.1, tá? Como que eu sei a versão? Eu só sei lá, e lá no nosso, aqui, né, no nosso sitting, no interpreter, nós vamos ver aqui, ó, a versão dele, 1.11.1, certo? Então, essa é a versão do nosso Kiv. Só que eu coloquei 1.11.0, porque lá no PyDroid, né, que é o que eu acabei de falar para vocês, o aplicativo de celular, se você quiser usar para desenvolver, você vai, lá tem a versão 1.11.0. Como é anterior a essa, então eu coloquei a versão anterior para funcionar também no celular, para mostrar para vocês depois. Então, feito isso, nós vamos fazer também o import para o widget. O que é o widget? O widget são elementos de interface gráfica que a gente vai utilizar, né? Todos os elementos gráficos, ultimamente, o pessoal está chamando de widget, né? São, é a tela em si, são os elementos da tela, tudo é chamado de widget, ok? Então, a gente precisa dessa classe para a gente também trabalhar aqui, que nós vamos importar, nós vamos usar ela para herdar esses elementos que a gente tem no widget, ok? E um label, esse label nós vamos usar para o pop-up, né, para mostrar um texto no pop-up. Então, eu vou mostrar lá embaixo como que funciona. Então, ó, vocês vão fazer esse import aqui, fazer essas importações aqui, né, colocar o require do Quive aqui, fazer o import de widget e do label, tá? E aí, nós vamos agora, olha só, vamos criar duas classes dentro desse arquivo. O nome do arquivo que eu dei é no arquivo chamado main, M-A-I-N, ok? Então, eu crio o arquivo Python, nome de main, e vocês vão criar isso aí, ok? Se você já criou o arquivo com outro nome, vai ali, clica no botão direito em cima, vem em refactor, refactor, e vem em rename, tá? E renomeie esse arquivo para main, tá? Depois nós vamos falar porque isso é importante. Aí, eu estou criando, agora vamos criar uma classe para a nossa tela. Essa classe não vai ter nada, ela só vai herdar de widget. Ou seja, só vai ser uma classe que vai simplesmente herdar os atributos e métodos de widget, né? Então, eu criei aqui uma classe chamada tela1, que deveria ser qualquer nome também, e colocando ela herdando de widget. E não tem nada da classe, colocar um peça aí, só para passar para frente, né? Ou seja, somente fazer isso e pronto. Então, isso vai ser o quê? Vai ser a nossa tela. Depois nós vamos ver de onde vai vir as configurações da tela, porque aqui só herda de widget, mas a tela não tem forma, não tem elementos, não tem nada. Depois nós vamos ver onde que a gente vai colocar esses elementos aí, ok? Depois disso, nós vamos criar o nosso aplicativo. Aí, o nome da classe foi colocado como main app, que é o aplicativo principal, mas aí pode ser qualquer nome que você queira dar aqui também para a sua classe principal, tá? E ela vai herdar de app. Ou seja, ela vai ser uma herdeira de app, vai herdar todos os atributos e métodos de app, né? Então, isso vai facilitar que ele só vai criar o aplicativo para a gente. Se eu fizer só isso aqui, mandar mostrar, ele vai mostrar uma janelinha para a gente lá, tá? É bem fácil, né? Por quê? Porque já vem pré-pronto, né? A gente não precisa nem saber como fez. Esse é o princípio da herança do banco de ideia, da herança da orientação de objetos, do conceito de orientação de objetos, ok? Reutilização de código. Nós estamos reutilizando o código que o cara fez nessa classe app. Então, aqui, lá no app, nessa classe app, a gente precisa definir um build. Um build. Vocês notem que está aqui com um método override. Um método sobre escrito. A gente tem que implementar esse método build aqui, certo? Na classe, na nossa classe, que herda de app. Então, nós precisamos fazer isso. Olha só, de onde vem o build aqui, certo? O build vem aqui, ó. Lá da classe app, ó. Eu estou mostrando aqui para vocês a classe app, né? Está falando que ela vai retornar, né? Então, ela vai retornar um widget, né? E aí, tem somente isso, né? Mas, dentro do método, né? Desse método build, tem apenas verificando se não for self-root, vai retornar o widget. Ou seja, se não for raiz, vai retornar o widget. Mas, não é necessário. Só para mostrar para vocês aqui que a gente tem que implementar, né? Que ele é um método sobre escrito. E aqui, então, ele está retornando o quê? Retornando tela 1. Retornando um objeto de tela 1. Esse objeto, a gente vê um objeto anônimo, né? Ó, essa tela aqui, certo? Tela 1, eu estou retornando ele aqui, né? Essa é a nossa tela, efetivamente. Eu vou mostrar construindo ela. E aqui, vai retornar ela construída, digamos assim, né? Parecido com o construtor das nossas classes anteriores. Aqui, foi criado um método chamado somar. Esse método, ele vai ser o método que vai ser chamado no momento que a pessoa clicar no botãozinho de somar lá. Nosso aplicativo, né? Nosso grande aplicativo vai ser, vai constar duas caixinhas de texto. Você vai digitar dois valores. E um botãozinho que quando clicar vai somar e aparecer o resultado embaixo. Então, essa aqui é a função que vai fazer essa soma. Aí, eu coloquei dentro de um try except. Por que isso? Porque, às vezes, a pessoa pode escrever, ao invés de escrever um texto, ao invés de escrever um número, ele vai escrever um texto lá no valor 1. Porque é uma caixinha de texto, ele aceita qualquer coisa, né? Então, a pessoa digitou texto, vai tentar somar texto e vai dar erro. Então, aqui, ó, foi colocado dentro de um try para ele tentar fazer isso. Então, try, aí criando uma variável chamada valor 1, que vai receber, olha só. Aí, isso aqui está vindo da nossa tela. Eu vou mostrar para vocês de onde que está vindo isso. Então, nós vamos voltar nesse assunto. Ó, o input 1 e o input 2, né? Vai retornar isso aqui, tá? E depois, para a gente acessar, né? Aqui nós estamos acessando o root.ds, significa que nós estamos acessando o elemento da nossa tela. E aqui também estou acessando o último elemento para poder colocar texto, né? Colocar a soma, a soma do valor 1, valor 2, convertido para str, né? Para string, mostrando para o usuário final aqui, ok? Isso aí vai tentar fazer. Se a pessoa digitou uma letra, alguma coisa lá, que não der para ele fazer, ele vai dar um recept e vai trazer isso aqui para a gente. Vai mostrar um pop-up, né? Mostrar uma telazinha, uma telazinha de... Uma tela de conversa, né? Vai ter um feedback do nosso aplicativo, né? Com a telinha ali, para poder a gente ver que deu um erro, né? Então aqui, ó, tem algumas configurações. Essa aqui é uma classe, né? Nós já fizemos o import dela lá em cima. Ele é um objeto, então o objeto ele pede, no construtor dele, ele pede várias coisas lá, né? Vários parâmetros. Então um deles é o título. Nós vamos passar, o título vai chamar erro. O conteúdo, nosso conteúdo, coloquei como um label, ó. Um label, que é um rótulo, né? Um texto. Então o label tem o quê? O label tem um texto. Então esse texto, coloco assim, você inserir um valor inválido, né? E o autodismiss, coloquei como true. Esse autodismiss é quando a gente volta aqui, clicar em voltar no nosso celular, ele vai sumir a tela. Ou quando eu der um ask, né? Ele vai sumir também a tela lá de aviso para a gente, ok? E aqui, ó, pop-up size, hint é o tamanho da janela do pop-up. O app foi definido desse tamanho aqui e mandando abrir a janela, ok? Então, esse é a nossa função. Depois nós vamos ver de onde vem esses dados aqui para somar, ok? E por último, aqui só está rodando, né? IfNameMan, aí chama a classe main, chamando o método run. Esse método run é também do que vem do app, né? O método run é responsável por rodar nosso aplicativo, ok? Então, agora vamos ver onde foi construída a tela. O Kiwi funciona assim. Eu poderia construir a tela toda aqui no código, tá? No código. Mas isso, inclusive, tem até um outro exemplo, depois eu posso até mostrar para vocês, mas fica feio para caramba e fica muito confuso para a gente entender. Aqui, dessa forma do Kiwi, é mais interessante, porque a gente separa, tudo que é de visual fica separado. E onde é que vai ficar separado? Vai ficar separado em um arquivo com o mesmo nome do arquivo da tela, onde tem a minha classe da tela, né? Main, ó, mainpy, né? Que é o nome do arquivo. Eu vou criar um outro arquivo chamado main, só que vou colocar a extensão kv, kv, de Kiwi. Ó, main kv. Não sei se vocês estão enxergando bem aí, mas está bem que onde o mouse está. Como que eu vou criar um arquivo desse? Vou vir aqui, né, no nosso projeto, clicar com o botão direito, vem em new file, né? E vou dar o nome de, sei lá, teste.kv. Eu vou colocar teste.kv, né? No caso, teria que ser main.kv o nome do arquivo, porque tem que ser o mesmo nome do arquivo que tem a classe que a gente está trabalhando, ok? Então, eu vou dar um enter aqui, ó. Então, ele criou um arquivo kv. Aí, agora, eu posso colocar qualquer coisa aqui, né? Eu posso criar um código. E que código é esse? Esse aqui vem um taba chamada linguagem Kiwi, tá? Pessoal, essa linguagem Kiwi, eu não sei se depois vocês podem, né? A gente pode aprofundar um pouco mais, mas ela só vai trazer o desenho da nossa tela. Olha só. Em primeiro lugar, estou dizendo que a minha aqui é a minha tela 1. Se eu tivesse mais uma tela, depois a gente vai ver sobre isso, né? Mas é a nossa tela 1. Nem precisaria disso, mas só para definir direitinho, né? Aí, eu coloquei título de input drive, mas nem precisa. Eu vou colocar aqui app soma, né? No título do nosso aplicativo. Auto dismiss false, né? Ou seja, ele não vai fechar, não vai eliminar da memória automaticamente. Eu tenho que fechar a tela ali para isso. O ID, esse ID aqui, é para identificar ele dentro de outras telas, se por acaso eu for trabalhar com mais de um. Então, o ID tela 1 foi colocado aqui. Provavelmente precisaria de aspas. Eu vou ver se não tiver aspas, depois ele reclama, né? Aí, o que acontece? Eu defini um layout para a tela. Um layout é aquela forma de organização dos elementos na tela, né? Você tem relativo layout, você tem flow layout, você tem border layout, e vários tipos de layout no Kiv. Tem a documentação dele, é uma documentação ampla. Tem o caderno de laboratório aqui também, que tem bastante coisa sobre o Kiv, tá? Tem cursos, inclusive, sobre o Kiv, falando sobre ele. Mas, documentação Kiv também está disponível na internet. Documentação Kiv. Não sei por que que ele voltou aqui, tá? Ele não está conseguindo chegar a essa página. Não sei por que, eu estou sem internet, talvez. Não sei. Deixa eu ver aqui, né? Acho que eu estou sem internet. Realmente, a minha internet deve ter caído. Beleza. A minha internet já voltou agora. Vou colocar aqui a documentação Kiv. Tá, ó. Kiv documentação. Essa documentação, às vezes, ela é um pouco complexa, né? A gente tem que... Às vezes, fica complicado para a gente entender. Kiv básico. Aqui fala sobre como que funciona, né? Então, eu tenho aqui toda a parte da estrutura do Kiv, o funcionamento dele, né? Tem o Start to Run, que é para rodar o aplicativo, né? O Build, que nós vimos lá, né? Então, para criar, né? Nós podemos importar o app para poder herdar de app, né? Então, ó. Class My App, app, né? Aqui está te explicando várias coisas a respeito. É só colocar, só fazer esse processo que nós estávamos falando, vai abrir uma janelinha de Hello World aqui, né? Colocando aqui os comandos que ele está ensinando a fazer. Aí, para customizar a aplicação, ele ensina a fazer, só que isso aqui tudo está sendo construído, olha só, no código, né? Como eu já disse, isso fica muito complexo, isso fica muito chato de fazer. Mas, como eu estava falando anteriormente, eu estava falando dos layouts. Então, o layout é a forma de organização. Esse que nós vamos estar utilizando aqui é o layout Relative, RelativeLayout, que é que permite que eu dê coordenadas para os filhos do nosso layout, né? Ou seja, eu vou dizer onde é que ele vai ficar colocando coordenadas ali, né? Para ele ficar exatamente naquele lugar. Não é o ideal. Às vezes, o ideal é fazer de outra forma, outros layouts. Mas, esse para o entendimento agora, acho que é o melhor. Então, olha só. Isso aqui está tudo dentro de tela, né? Coloquei com dois pontos e eu vou definindo os padrões aqui. Então, eu defini um título, o auto dismiss, o ID. Agora, está definindo que ele vai ser um RelativeLayout. E dentro do RelativeLayout, eu vou colocar todos os outros elementos. Olha só, vendo? Tem vários elementos aqui, estando todos dentro do RelativeLayout. A orientação foi colocada como orientação vertical, tá? Vertical. Então, ele vai ficar, né? A orientação em cima do outro ali. A posição dele vai pegar a posição da tela, né? A posição da tela. O tamanho dele vai pegar o tamanho também da tela, né? Rootsize. Então, ele vai pegar o tamanho da raiz, né? Da janela raiz. Então, ele vai ocupar toda a janela. O ID dele, coloquei como teste 2, né? Nem é necessário isso aqui. Isso aqui não faz muito... Não faz nem muito sentido, né? A gente pode deixar até sem o ID, se a gente quiser. Eu vou definir aqui como... Layout 1. Sei lá. Mas não é necessário, como eu já disse. Aí, Canvas. Olha só, esse Canvas aqui é o seguinte. Se eu não colocar isso aqui, ele fica com uma cor preta de fundo. Fica muito bonito. Para que ele fique com a cor de fundo, o ideal é definir um Canvas para definir a cor de fundo. Canvas, tá? Isso tudo faz parte relativa do layout. Vocês vão fazendo aí. Olha, Color, a cor do Canvas, ele usa um RGBA, tá? Para definir a cor. Então, RGBA... O primeiro é Red, né? Green e Blue, né? Então, está misturando aqui Green com Blue, né? E aí, está definindo, então, uma cor, né? Uma cor aqui, meio azul e verdeado, né? Digamos assim. Depois, vocês pesquisam sobre RGBA e vai alterando aqui os valores. Eu acredito que vai de 0 a 1. Acho que vai colocar 0 ponto alguma coisa, 0 ponto 3. Vai mudando os valores para mudar a cor, tá? Depois não é muito difícil de entender lá, não. E aí, dentro do Canvas, ele vai desenhar um retângulo. Ou seja, ele vai ocupar ali, vai criar um retângulo dentro do meu aplicativo. E esse retângulo, para ele ocupar toda a extensão da minha tela, do meu layout, eu vou colocar Self-Pos e Self-Size, né? Então, a posição vai ser a mesma do... da tela que ele está, né? Do layout que ele está e o Size também vai ser o tamanho do layout que ele está, ok? Depois, estou criando aqui os Labels. Os Labels é para criar o rótulo, que vai ficar o valor 1, depois o valor 2. Então, ó, Label ID Test LBL Test 1. Isso aqui é interessante se a gente for usar na programação, o ID desses elementos é importante, tá? Então, o texto dele vai ser o valor 1 pós-hint, a posição do elemento. Então, a posição X, 0,02 e Y, 0,900. Vai mudando esse valor e ver como é que acontece para vocês entenderem o posicionamento, se vocês quiserem, tá? E o Size Hint? O Size Hint aqui é o tamanho do elemento. Aqui é a posição dele, aqui é o tamanho dele, né? O tamanho dele aí. Então, vocês vão mudando aqui também e vocês vão entender melhor. Aqui a altura, se eu não me engano, aqui é a largura, tá? O Color aqui, ó, a cor também é RGBA. Então, vocês vão, né, mudando isso aqui se vocês quiserem ver como funciona. Se colocar tudo 0, é preto. Se colocar tudo 1, é branco, tá? E aí, né, o restante vocês vão mudando aí, fazendo as combinações que vocês quiserem. Ó, o Label. O outro Label, né? O primeiro Label é do Text1. O segundo Label é a mesma coisa, vocês podem até copiar lá em cima. Vai mudar, então, o texto para valor 2. E o poshint dele vai mudar também, né? Aqui é o 0,02. Até que o X continua no mesmo, só vai mudar o Y. Ele vai vir um pouquinho para baixo, tá? Então, ó, quanto mais para cima, maior o valor, quanto mais para baixo, menor o valor, ok? O size hint também, o tamanho aqui, pode deixar o mesmo do outro, né? E a cor também, eu deixei a mesma. Agora vem o TextInput. Isso aqui é importante. Esse Input1 aqui é o que está sendo recuperado aqui no main. Olha só. Input1 é esse aqui, ó. Então, eu vou colocar self.root.ids.input1, que é essa caixa de texto aqui, certo? Então, o ID dele é esse aqui, o hint-text, é aquele texto que fica escrito dentro da caixinha, né? Que vai subir quando a gente digitar o valor. O poshint, a posição dele, então, está definido assim. O size hint, 0.75 por 0.05, 0.05, né? Então, o tamanho aqui da minha caixinha de texto. E multiline false. Por quê? A caixinha de texto, ela pode ser tanto aceitar múltiplas linhas, quanto uma linha só. No caso, nós vamos aceitar uma só. Então, multiline false, tá? Então, essa é a primeira caixinha. A segunda, a mesma coisa da outra, ou seja, você pode até dar um Ctrl-C aqui, Ctrl-V, e pegar aqui, mudar para input2, né? Valor 2, o hint. O tamanho aqui, o poshint vai mudar um pouquinho, né? Como nós já falamos anteriormente. E o size hint pode ser o mesmo da caixinha anterior, e o multiline também false. Então, só vai mudar o nome do ID, o hint, e essa posição Y, certo? Na segunda caixinha. Depois, nós temos um botão, que é um botão que vai ter um texto chamado somar. A posição dele vai ser essa, eu coloquei centralizado, tá? Então, o center X e o center Y dele, e o tamanho dele aqui, e aqui, ó, ao pressionar, então, ao tocar, ou ao clicar, ele vai chamar, ó, o app, o app quer dizer que é do aplicativo, e chamando a função somar. Então, ó, app, que é o nosso aplicativo, né? Que é o nosso main app aqui, que é o nosso aplicativo principal, e está chamando o método somar, que é esse método aqui, ok? Então, esse aqui está chamando, eu vou usar o nome app para poder acessar o aplicativo, e o somar é a função, né? E aqui, a função somar para poder chamar essa função aqui de somar, por último, o label de resultado, então, o ID dele vai ser result, né? Olha só, de onde que ele foi usado? Foi usado aqui, ó, selfroot ids result, né? result, ponto text, recebeu a soma transformada para string, então, ó, então, esse aqui foi usado lá, ok? O pós hint dele, coloquei esse aqui, para ficar mais centralizado, o size hint também, fonte size, olha só, coloquei um pouquinho maior o tamanho da fonte, poderia ser pt ou sp, sp é melhor, né? Segundo as informações, o sp é melhor para o tamanho da fonte. O haling é o alinhamento do elemento, né? Do texto, eu coloquei center, e a cor foi colocada preta, tá? Então, isso aqui é o final do nosso arquivo. Lembre-se, a orientação aqui também é muito importante, muito importante. Então, tela 1 está bem no início aqui, tudo está dentro de tela 1, certo? O relativo, aí, aqui tem as configurações iniciais de tela 1, depois foi aberto um relative layout dentro de tela 1, e aí o restante das coisas todas ficaram dentro de relative layout. Então, aqui vem a orientação do layout, a posição, o tamanho, o id dele, e depois vem o canvas para definir a cor, e depois vem os elementos, labels, dois labels, dois textos, input, um botão, e o segundo label, certo? Então, isso aqui é a nossa tela. Vamos executar para ver? Provavelmente vai ficar travando um pouquinho, né? Mas, vai funcionar. Executar. Ó, então, valor 1, valor 2 está ali, ele fica bem lento, eu vou colocar aqui um valor qualquer, 6, por exemplo, ver se ele vai para baixo, 8, vocês viram que ele dá um lagzinho, terrível aqui, né? Quando o computador está sem a minha placa de vídeo, então ele está bem lento, vou clicar em somar, esperar um pouquinho, né? Que está processando aí, né? Ó, então deu 14, dá o resultado. Então, esse é o resultado do aplicativo funcionando. Não vou testar muito, porque está com lag doido, mas se eu tivesse com a minha placa dedicada funcionando, ele estaria melhor. Vou fechar aqui, vou mostrar para vocês agora executando no celular, tá? Vou mostrar no celular para vocês verem que ele vai funcionar aqui também. Eu peguei o mesmíssimo código, não mudei nada, e vou mostrar agora para vocês, então, ele funcionando no celular. Vou abrir aqui o Pai Charme, ou Pai Droid, desculpa, não Pai Charme, Pai Droid. Vou mandar abrir, né? Vou mandar abrir aqui o aplicativo, Last Opened, e aqui vou no, no main. Espera aí, que eu acho que eu, soma aqui, e vou abrir o main. Main Pai. Então, esse é o aplicativo, é o mesminho, né? O mesminho que vocês, a gente está utilizando lá. Eu vou executar ele aqui. Executar. Opa! Só porque eu falei que ia executar, ele não deu certo, mas deixa eu, aqui que eu já sei o erro que dá. É a versão aqui, que eu acabei não salvando a versão. Beleza, agora vai de novo. Beleza, ó, está aqui funcionando o aplicativo, é o mesmo aplicativo que vocês estão vendo lá na tela do computador. Eu vou colocar aqui o valor, inclusive aqui ele funciona bem mais rápido também, tá? Ó, já fiz a conta, já cliquei no soma, deu resultado. Ok? Então, o aplicativo é o PyDroid, dá para a gente editar ele aqui também, da mesma forma que a gente fez na tela lá, se você quiser, você pode fazer esse mesmo código digitando no PyDroid, né? Fazendo as aplicações aqui. Ok? Então, pessoal, depois vocês passam alguma atividade, eu vou passar um aplicativozinho, né? Para vocês treinarem aí, um diferentezinho, e para vocês tentarem fazer. Não vou estipular um valor muito alto, não vou estipular um valor para essa atividade, eu vou deixar lá um sujeitão para vocês fazerem, porque algumas pessoas não vão conseguir, mas, né? É bom tentar, e vamos ver se a gente consegue, né? Para poder criar um aplicativozinho lá. Ok? Então, até a próxima, pessoal. Boa aula, boa atividade para todos.